Dizem que a esperança é a última que morre, mas para os moradores aqui do bairro Cidade Alto, especificamente da rua Geraldo Dias Fiuza, a esperança já se acabou de ver realmente essa rua com o problema resolvido. Todo ano é a mesma situação, como a gente diz, já virou uma novela mexicana, a situação dessa rua aqui, a rua Geraldo Dias Fiuza. Durante oito anos, os moradores aqui vêm sofrendo, cada ano que se inicia, cada período de chuva, essa rua fica da forma que vocês estão vendo. Praticamente impossível de se passar. De carro, muitos ainda arriscam passar e trafegar por aqui, mas acaba sendo perigoso. Quando chove, essa rua aqui fica tomada pela água, parece na verdade mais um rio. E o que os moradores querem aqui, na verdade, é que realmente se resolva esse problema. Todo ano, a Prefeitura Municipal vem aqui, a Secretaria de Obras vem aqui e realiza um trabalho paliativo. Mas não resolve-se nada. O que fica realmente depois é só a cratera, como vocês estão vendo. O caminho de casa está mais difícil para quem mora no bairro Cidade Alta. O motivo é uma cratera que se abriu na rua Geraldo Dias Fiuza e está dificultando o trânsito local e incomodando os moradores da região. Por onde a água passa, a terra está cedendo e formou-se uma verdadeira cratera. Mas o problema está na cratera que está aumentando a cada chuva. O caminhão do lixo já não passa mais aqui, entendeu? E nós estamos aí, sofrendo aí, reclamam, vereador, já veio milhões de vereador aqui. E ninguém, o tal vizinho aqui, que todo mundo está de prova, vem um monte de político aqui, promete que vai arrumar, que vai resolver, que vai fazer um projeto, que vai fazer isso e nada, velho. Nada. Até hoje, nada. Segundo o morador, o buraco é antigo. A prefeitura já sabe da existência desse buraco e não faz nada definitivo. Apenas serviço paliativo. Ele fala que vai resolver, o senhor Luizão já esteve ali, já disse que ia resolver o problema, porque estava fazendo uma paliativa. E até hoje, a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Só promete que vem arrumar, vem arrumar, vem, joga a terra aqui, a primeira chuva leva tudo embora e nós estamos aí nessa cratera aí. Eu tenho meu comércio aqui, tem uma flor de cultura aqui, meus fornecedores não podem nem chegar aqui porque não têm acesso, entendeu? Agora, os IPTU a gente paga sempre certinho e está essa situação aí. O prefeito já tomou café aqui na minha casa, mas prometeu e agora sumiu, né? Todo mundo. Quando choca, como é que fica aqui a situação de vocês? Fica feio, né? Fica parecendo o Rio Anto, né? Medo, meu Deus. Já botei uns pneus e água, levou tudo. Já fizemos o que pode aqui, né, bairro? Não tem jeito, né? Quem passa pela rua de carro ou motocicleta acaba se arriscando. À noite, o momento é mais perigoso, pois fica difícil de enxergar os buracos. Aqui quando chove, não tem como vocês passarem? Não tem como passar, não. Aqui é terrível mesmo. E toda a vida foi assim.